Fala galera, beleza? Moradiro na área. 3R Petróleo, vai. Eu vou chamar de 3R Petróleo ainda, mas estamos falando da Brava, né? Brava e 3 aí, Bradesco calcula potencial da ação e de dividendos para 2025. Vamos falar um pouquinho sobre Brava e 3, uma ação que surpreendeu na queda, mas surpreende também na oportunidade de aporte que uma queda abre, né? Afinal, renda variável, né? Resumindo, renda variável, comprar na baixa, né? E pô, Peter, mas eu fui pego de surpresa ali, compreendo aquele preço que estava, e agora como é que eu compro? Com sua renda ativa, né? Sempre, óbvio, né? Pensalmente ali, aportando para longo prazo, tá? Então, o assunto dividendos aqui, que chama bastante atenção e é bem otimista, tá? Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, arroba o Pai Peter, entre no Telegram. Vamos passar a primeira matéria, depois a gente vai lá para a ação Brava e 3, que é resultado da fusão Enalta e 3R Petróleo, tá? Então, ainda não embalou, desde que estreou na bolsa, pelo contrário, não embalou inversamente, dá uma paulada de queda, né? Que muitos, infelizmente, acabam realizando seus ativos de uma maneira errônea, tá? Apesar dos números fracos do terceiro tri que vieram abaixo do esperado, o mercado resolveu dar uma colher de chá para o papel, até porque o número, em linhas gerais, viu positivo, né? O mercado é meio louco mesmo, né? Enfim, eu falo para vocês, tem que aprender a viver numa abstração, tá? A ação subiu 6,6% na última quinta e foi lá para 16,65%, tá? Aproveitando as cifras, em relatório, o Bradesco refez os cálculos e chegou a um corte de 20% do pessoal, foi de 40% para 32%, que continua sendo um valor bem interessante e distante para o preço atual, inclusive. Mas, na minha opinião, essa Brava e 3 vai muito além do que esses valores atuais. Só que você sabe, né, galera? Você sabe, pode comentar aí que eu sei que você sabe. Chegou no 32%, chegou no 40%, aí depois revisa o preço-alvo um pouco mais alto, né? Aí revisa a tese, aí revisa tudo, aí sobe para 55%, 57%, 60%, aí chega lá, 80%. Então a empresa vai melhorando, ainda mais por ser petróleo também, né? E o papo de provento acaba colaborando, tá? Então, mesmo assim, o preço se embute potencial de alta de 92% ante o último fechamento. Diante do tamanho da disparada, o BBI ainda possui recomendação de compra. Segundo os analistas, a companhia está bem posicionada para se tornar uma tese de retorno total com o sólido investimento, é, com o sólido dos dividendos. Só que eu ia falar, na verdade, é o seguinte, né? Diante do tamanho da disparada, o BBI ainda possui recomendação de compra. Teve disparada, né, entre nós, tá? A disparada está por vir em algum momento. Não teve disparada nenhuma. 6% de alta na Bolsa Brasileira com os ativos nos preços que estão. Então, há disparada. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então, a expectativa do Bradesco BBI é de 12% de dividendos em 2025, que é bastante coisa, tá? E 13% em 2026. Por que é bastante coisa, tá, galera? Porque é 12%, 13% são números bem altos para proventos, tá bom? Do seu investimento total, basicamente, tá? E se soma isso a uma alta de cotação, é por isso que a renda fixa geralmente acaba perdendo para a renda variável no longo prazo. Porque você vai somar alta de cotação, mas pagamento de proventos robustos, tá? Claro que renda fixa está firme e forte aí com a Selic de onde está, né? Óbvio, né? Mas daqui a um tempo, né? Por isso que eu falo, renda variável, aportes infinitos, né? Para longo prazo mesmo. Renda variável sempre vai bater a renda fixa, tá? Como foi o trimestre da Brava, obviamente falando de escolhas boas e saudáveis e conservadoras e focadas em proventos, que a cotação acaba sendo o segundo plano aí, né? Como foi o trimestre da Brava, então o EBITDA aqui, médio, o resultado ficou em 727 milhões de reais, queda de 29% no trimestre, alta de 6% no ano, 3% abaixo da expectativa no Bradesco BBI e 6% abaixo do consenso. Então, EBITDA deu uma decepcionada. Forte declínio, segundo o BBI, foi relacionado a 13% no trimestre de queda na produção devido a interrupção no Papaterra, que deve voltar inclusive agora em dezembro, né? E menor produção no Atlanta devido à desconexão de poços na FPSO, Petrojarl, acho que é assim que fala, né? E reconectados na FPSO Atlanta ainda sem produzir. 2,7% de redução sequencial dos preços de petróleo e gás natural, respectivamente, devido a menores preços do Brent e 210 milhões de reais em tarifas relacionados à fusão 3R e Nauta. É, há custos aí também, né? De acordo com os analistas, a Brava irá reduzir suas expectativas de produção, mas juntamente com uma redução dos níveis de investimento. Com isso, a corretora cortou as estimativas de produção para 2024 de 71 mil barris por dia para 59, principalmente devido à interrupção no campo Papaterra e ao ramp-up mais gradual da FPSO Atlanta e de 118 KBPD para 95 em 2025, mas quem sabe esse número aqui não é revisto e superado para cima, tá? As previsões de EBITDA caíram 23% em média para o período de 2024 e 2026, mas juntamente com uma redução de média de 23% nas estimativas de CAPEX. Por enquanto, essas alterações nas estimativas são o nosso melhor esforço para afinar os nossos modelos antes que a administração divulgue uma revisão mais completa das expectativas de produção em CAPEX no relatório de certificação, que poderia alterar as nossas estimativas e ajudar a ancorar as expectativas do mercado, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa querida Bravitres, né? Uma açãozinha que deixa a desejar nos últimos meses, tá? Tomou uma paulada gigantesca em setembro, acho que é bom falar, né? Olha lá, nós temos 33,14 de queda, mas agora em novembro vem desenhando aqui um candle bem interessante para uma inversão, obviamente tem bastante novembro para passar ainda, temos estamos aí no dia 17 do 11, tá? A gente tem aqui mais 10 pregões, né? Tirando que dia 20 acho que não tem pregão, então são 9 pregões aí para novembro, tá? A gente fecha logo na sexta-feira, tem um padrão de inversão começando aqui que pode jogar de volta a ação lá para a região dos 26, 30 reais de novo, que seria o próprio preço-alvo dos 32, né? Bravitres que agora também engloba o preço da 3R Petróleo anterior, tem um teto ali na região dos 50,16, tá? E que na minha opinião vai ser destruído em breve, tá? Lembrando que a minha plataforma aqui não está 100% ajustada, essa semana eu devo voltar para a minha outra plataforma que tem minhas marcações e etc, tá? Mas enfim, Bravitres aqui tem obviamente uma briga na região dos 26 aqui para fazer, tá? Seria uma retomada de preço mínimo que ela deveria fazer para a gente começar a pensar numa alta futura. Deu uma esticada, uma violinada aqui meio agressiva, tá? E é difícil falar, não temos uma compra aqui. O próprio gráfico semanal na semana passada já positivou com as quinta-feira de 6,59 de alta, 2,4 no semanal. Difícil falar que não tem uma inversão vindo aqui para cima de Bravitres. Difícil falar para não pensar em compra aqui para ativo de petróleo, tá? Porque não é uma compra de um dia, não é uma compra de uma vez, não é uma compra momentânea. Compras aí realmente para o resto da vida, né? Sempre aportando no ativo, tá bom? Só queria falar isso com vocês, não quero prolongar o vídeo, né? O que eu posso falar aqui, na verdade, é que Prio 3, naquela região do 46,60, não tinha mais tanto interesse comparado a Reconcavo ou Brav 3, mas agora na região do 39. Ela acaba tomando um pouquinho de espaço da galera um pouco mais conservadora para ativos de petróleo também, né? Para a galera mais saudosista ainda, Petrobras vai ser sempre uma escolha em primeiro lugar versus outras petroleiras e eu entendo, tá? Porque realmente ela tem uma tese de dividendos e proventos aí no geral e é, sei lá, imbatível, tá? Mas eu daria bastante espaço para esse papo de 12% e 13% de Brav 3 para proventos, para 2025 e 2026, porque isso deve trazer uma cotação para o alto e, obviamente, nós não podemos esquecer também o preço do próprio Brent, que vai continuar pesando um pouquinho nos ativos de petróleo e sempre ficar monitorando aqui, ainda mais se você decidir, né, transformar sua carteira e, de repente, dar uma focada mais em ativos de petróleo, tá? Ficar de olho aqui no Brent, tá bom? Porque, de repente, ele caindo um pouco mais, ele está com uma carinha meio suspeita aqui para falar a verdade, você acaba indo para algum tipo diferente de setor, tá bom? Mas comente aí o que você acha sobre o Brav 3. Eu acho que é uma compra de insistência que vai valer muito a pena para longo prazo, como, geralmente, a renda variável exige compras de resistência, né, ou seja, ficar insistindo, né, pô, vou continuar comprando na baixa, vou continuar comprando na baixa, deixe que você acompanhe o case e seja algo saudável, né, não uma Americanas, uma Gol, né, uma Lupatec, uma L3, uma Nelgrid, por exemplo, né, tem que saber acompanhar a empresa também, beleza? Seguimos, deixa o like, vire membro, partiu! Tchau! Tchau!